O programa Viva Leve, ele conta com o apoio de uma equipe multiprofissional, composta por psicóloga, nutricionista, educador físico, agente comunitário de saúde, enfermeiro, médico, assistente social. Uma proposta de promover uma educação em saúde com foco na mudança de hábito. O programa ensinou bastante pra gente, né? Quanto à alimentação e quanto ao ambiente de fazer esportes, né? Eu vi que o que eu senti, o que eu era, era pequenininho perto das outras pessoas que tinham coisa muito imensa e estavam tentando superar. E uma ajudou a outra e a gente foi superando junto, né? Hoje eu me sinto linda, maravilhosa e perfeita. Eu comecei a sair de casa, andar de bicicleta, andar na praia, fazer exercício. A gente fez um grupo de dança. A gente começou a viver melhor.